As principais duplas sertanejas que fazem sucesso no Brasil saíram daqui, de Goiânia. Há quem diga que não importa o estado brasileiro em que o músico mora não, mas se ele quer realmente fazer sucesso, ele vai ter que passar pela capital de Goiás. E isso mexe com a cabeça de muita gente Brasil afora, e não foi diferente com a dupla Erivelton e Eliette. Eles saíram da cidade de Quixeramumbim, no interior do Ceará, a 2.300 quilômetros, e pegaram a BR e vieram pra Goiânia. Eles sempre foram amigos, mas de um ano pra cá, eles assumiram o namoro e tiveram uma ideia. Vamos pra Goiás? Vamos pegar a BR e vamos partir para a capital nacional da música sertaneja. Eles têm um sonho em comum. Na verdade, o sonho era a única coisa que eles trouxeram na mala. Sabe o que é? Juntos querem entregar uma composição feita pelo Erivelton para o cantor sertanejo e goiano, Leonardo. E de quebra, querem seguir carreira com a música aqui em Goiás. Mas a dupla chegou em Goiânia. Aí você me pergunta, vieram de avião esse casal? Não, não vieram. De ônibus, super desconfortável também, né? Não. Ah, então vieram de carona, parando em BR, em BR, de carro em carro? Também não. A situação aqui é mais complicada. Eles simplesmente saíram do Ceará, gastaram seis dias para chegar aqui na capital com essa moto. Uma motinha 50 cilindradas. Imagina só o que que esse pessoal passou aí nas estradas do Brasil, noites de frio. E olha só onde eles estão. Eles estão morando em uma borracharia aqui, próxima à BR 153. E aqui está a dupla. E aí, tá gostando da capital? Sim, né? A gente vem em busca do sonho, que é o principal de tudo, né? Eu estou adorando. A gente foi muito bem acolhido por todos. Aqui, o Seu Zé é muito receptivo. Assim, maravilha. Eu estou gostando muito. Como é que foi esses seis dias na estrada? Foi meio doído, porque a gente não tinha dinheiro e veio a bolacha, né? Comendo bolacha com água. Como é que foi isso? Só comiam bolacha e água? Bolacha e água e aquela vontade imensa de chegar. A gente veio dando força um para o outro, o corpo doía, os ombros doía tudo, mas ela me dava sempre massagem, ou a gente parava e dava massagem um ao outro. Essa parte aí até que era boa. E a estrada não tinha fim. Descia, subia e parece que era a mesma coisa. Estava ali sempre na mesma posição, imensa. No meio do caminho, não sentiu vontade de desistir? Não, porque a gente sabia que, assim, por mais difícil que fosse, nosso objetivo era chegar aqui e, graças a Deus, foi alcançado. E chegando aqui, com certeza, a gente iria, né, receber um grande carinho e poder chegar até o Cantor Leonardo. Voltando na motinha, não estragou na estrada? Olha, no começo já estragou, viu? O parafuso da parte de trás aí da coroa, estrompou. Ainda bem que tinha uma cerca, uma cerca de arame farpado bem na frente. Então, a solução ali. Minha querida mulher é mais enjoada com essas coisas. Na metade do caminho não deu vontade de largar o namorado, largar esse sonho, voltar lá para a sua cidade? Não, em momento algum, né, eu nunca pensei em desistir, porque eu sabia que ia ser, assim, muito difícil, assim, mas a vontade era maior ainda de chegar até aqui para chegar até o Cantor Leonardo, né? O seu José, que é o dono da borracharia, e ele está aqui há dois anos. As histórias por aqui são sempre as melhores, as mais cativantes, mas tenho certeza que essa foi impressionante, né? A gente tem que ver para crer, porque se vem numa moto, uma tona, tudo bem, mas aí vem numa moto dessa, duas pessoas, não são pequenos, nenhum dos dois, eu falei, não, a gente tem que, a gente contar, não acredito, a gente precisa ver para poder acreditar no que eles estão falando e a gente está vendo. Mas vem cá, me conta uma coisa, o senhor já escutou esses dois cantando? Eu já. E aí, canta ou não canta? Canta, para mim canta. Olha só. Inclusive, semana passada, sexta-feira, eu tive um probleminha aqui comigo mesmo, negócio de perda de um documento, e eu não estava legal de jeito nenhum, aí eu sentei ali e eles começaram a cantar, e eu peguei e falei, é, só vocês dois mesmo para levantar meu astral, porque eu estava mal, mal mesmo. Já que esse casal saiu do Ceará e veio para Goiás para cantar, aqui é um local onde todo mundo sabe que é palco de grandes festivais sertanejos, tem grandes boates que tocam o sertanejo. Vou pedir para vocês relembrar os velhos tempos do circo, os velhos tempos aí que as duplas do passado, né, tiveram a oportunidade de estar atuando, de estar cantando. Vamos imaginar que aqui é um grande palco e vocês vão cantar. E eu vou imaginar que eu sou um apresentador e vou apresentar a vocês, pode ser? Pode sim. Vamos ver se vocês têm presença de palco? Vamos agora. Então bora lá então. Com vocês, Erivelton Tavares e Eliette Monteiro. Não adianta insistir que não, que você não pensa mais em mim, que no livro do seu coração sou página virada. Pra que fingir que não sentia falta de nada, nada, nada? Você tem certeza que essa mulher não cantava antes? Não, ela cantava... No chuveiro? Era, só no chuveiro. Olha aí, menina, e aí agora esse vozeirão todo. Gente do céu, o pessoal aqui parou, todo mundo parou pra ouvir. Você aqui tá dando o maior apoio pra eles, né? Com certeza, eles merecem. Você consegue ver eles fazendo sucesso daqui a uns 10 anos? Não, daqui a 10 anos? Daqui a 10 dias. Aô! Daqui a 10 dias, não tá estourado. Daqui a 10 dias. 10 anos demora muito, mãe. Que isso, 10 dias. Ó, o pessoal batendo palma aqui. Público aqui não tá faltando pra eles, né? Com certeza não. Vocês estão morando aqui, dormindo aqui nesse sofás? Olha, os primeiros dias foram aqui. Aí depois o mecânico aqui, o Daniel, pessoa muito boa também, aí cedeu o caminhão. O caminhão tá pra conserto, então cedeu o caminhão pra gente ficar dormindo lá. Então vambora lá. Pegar carona com esse pessoal lá do Ceará. Aposta lá que é um casal maluco, né? É, mas tudo pelo sonho, né? É, é. Então o que eles querem é que o cantor Leonardo possa conhecer essa música que eles fizeram especialmente para o cantor, né? Então faz um apelo pro Leozinho aí. Ô Leonardo, por favor, a gente veio do Ceará pra cá para realizar um sonho que é você gravar a nossa música, né? Que volta de volta pra casa, que é a sua cara, que é a sua voz. E eu tenho fé em Deus, assim, que Deus vai tocar no seu coração e que você vai vir a gravar a nossa música. Pede aí, faz um apelo também, Erivel. Pois é, Leonardo, olha, essa música é especial pra você, cara. Não é de hoje que a gente fez, já há tempo que a gente fez essa música e tentou muito localizar você, então a nossa melhor saída foi ter vindo de cinquentinha do Ceará até aqui, especialmente de trazer essa música, hein? Tanto vocês cantarem de volta pra casa, acho que eu vou ligar esse caminhão, vou levar vocês embora. Ah, vamos sim. Vamos pro sucesso? Vamos pro sucesso. Vamos pro sucesso. Enquanto as portas estiverem abertas, eles estarão aqui e que elas não se fechem. E eu tô indo embora. Tchau, tchau, gente! Pra que mentir, se eu sei que ainda me ama? Pra que fingir, que não sentia falta de nada, nada, nada? Nunca menti, você sabe o quanto eu te amo. Volta pra mim, não suporto mais a sua falta, volta pra cá.